Olá você! Seja muito bem-vindo ao meu canal. Se você é novo por aqui, que alegria ter você. Se você já faz parte dessa minha jornada, gratidão por você continuar comigo. E eu fico aqui pensando todas as vezes que eu vou fazer um vídeo. O que eu posso fazer de diferente? Como que eu posso atingir mais pessoas? Como que eu posso fazer mais sentido na vida das pessoas? Porque essa doação da minha experiência para fazer com que você se sinta um ser humano mais leve, mais pleno, mais feliz, faz parte da minha missão. O que eu mais me orgulho de ter construído na minha vida é a minha família. Sem dúvida nenhuma, família é um valor muito importante para mim, que me emociona até quando eu falo deles. E por trás desse orgulho do que eu já construí, que é a minha família, a minha missão vai se brotando. Eu quero poder, todos os dias, que cada vídeo eu possa estar ajudando a você. E hoje eu quero ajudar a cada um que está triste. Sim, eu quero dizer a você que a tristeza é uma emoção que faz parte do repertório de nós seres humanos. Mas não é uma condição, uma emoção que deva permanecer por muito tempo. Se você hoje está triste, está difícil sair desse estado, busque ajuda. Busque ajuda de um médico, busque ajuda de um psicólogo. Eles vão poder estar orientando você a entender que nós temos projetos de vida. E nós elaboramos esses projetos. E nós criamos uma expectativa desses projetos. Mas isso não significa que ele vai realmente acontecer como eu estou imaginando. E no percurso e na jornada da realização desse projeto, eu posso sentir triste e entender que talvez aquilo não era mais o que eu pensei que seria. E eu posso parar, eu posso mudar, eu posso transformar, eu posso me reinventar. Porque tanto eu quanto você estamos nesse processo de transformação. Não tem que ser fixo e pra sempre e rígido. Não tem por que mudar. Reveja a origem dessa sua tristeza. Reveja o que tem te consumido. Talvez aquele projeto já não é hoje mais o projeto que você quer. E não tem problema. E está tudo bem. Ouse. E é isso que às vezes eu fico pensando tanto. Meu Deus, o que eu preciso fazer de diferente. O que eu preciso ousar todos os dias. E eu decidi, há um bom tempo, ousar ser eu mesma. E por isso eu vim dizer pra você. Não é porque eu sou coach que eu não fico triste. Fico triste sim. E aí eu uso essa tristeza pra reaver e rever essa jornada que eu estou indo. Por isso eu tenho muita esperança que aquilo que eu desejo ser, eu tenho muita clareza do que eu quero ser, vai acontecer. Porque eu não fico na esperança parada esperando. Eu ponho pra quebrar. Eu vou à luta. Eu vou fazer acontecer. E eu, há um tempo atrás, fiz um projeto de ser uma bióloga, de ser uma professora, passar no concurso público. Mas isso não aconteceu. Eu descobri no meio do caminho que eu não queria aquilo. E aí tudo bem. E eu me reinventei. E hoje eu sou coach. Feliz e realizada. Qual o problema? Qual é hoje o motivo da sua tristeza? O seu corpo? O seu cabelo? O seu peso? As suas finanças? O seu trabalho? As suas relações pessoais e interpessoais? Qual é o motivo da sua tristeza? Pare pra pensar a origem dela. Porque você tem só hoje. Só hoje você é capaz de mudar tudo isso. Só hoje você pode ter coragem e fazer diferente. Se você não sabe aonde quer chegar, eu espero que pelo menos hoje você saiba que tem que ir pra um trabalho, que ir pra escola, que tem que fazer prova. Encare isso. Só hoje. E se tudo que você encarou hoje, no final do dia, você falar pra si mesmo, isso é que tem me deixado triste, porque não é o que eu quero pra minha vida, então amanhã mude. Busque ajuda se essa tristeza está impedindo você de seguir, porque não é pra você ficar triste a vida toda. É só um momento. Vai passar. Eu garanto pra você. Sabe o que me ajuda a sair quando eu estou triste? Amor. Amor próprio. Amor próprio. Sim, amor. Vou até levantar pra dizer pra você. O amor próprio. Olhar-se pro espelho e gostar do que vê. E entender o ser humano em transformação que você é. Não fique aí triste. Mova-se. Dê a você um amor sem condição. Um amor leve, um amor profundo, um amor gostoso. Busque ajuda se necessário for. Põe amor em tudo que faz. É isso que eu tento todos os dias. Essa é a minha ousadia. É ser eu e por amor no que eu faço. E todos os dias eu quero transformar. Eu falo, ah, me ajuda, temos que mudar esse vídeo. Matheus, me ajuda, que a gente tem que mudar esse vídeo. São as pessoas que trabalham comigo, que me dão força. É a minha família. A minha família que eu construo todos os dias é que faz sentido pra mim. Busque o sentido da sua vida. E você vai ver que essa tristeza vai passar. E ela vai voltar. E ela vai passar. E ela vai voltar. É assim mesmo. É desse jeito. Não vitimize. Não crie um monstro maior do que ele é. Simplesmente, se tá difícil, busque ajuda. A tristeza vai passar e ela faz parte. Talvez o seu projeto é que mudou. E você está com medo de entender isso. Fez sentido pra você? Eu espero que sim. Porque eu estou aqui de coração, com muito amor, pra dizer pra você que eu tenho esse ombro. Esse ombro. Esse abraço. E esse aconchego. Pra dizer pra você. Vai passar. Conte comigo. E até o meu próximo vídeo. E até o meu próximo vídeo.